Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro reaction um pouquinho tarde, por quê? Porque o Deus Enigma lançou música aqui de Caçador de Recompensas, Fujigoro Toshi Sei quem é? Não sei, parece que ele é irmão daquele cara da... Do time lá do Gujo, tá ligado? Tem a Nobara, o Fujigoro, acho que é Fujigoro o nome do cara também Eu acho que ele é o pai desse cara, pelo menos, eu acho, não sei, né? Mas antes de começar, deixa eu dizer pra tu, eu lancei rap hoje do King Paradiani Isso mesmo, de nanada, você não tá aí Quer saber como ficou o rap do King Paradiani? Vai no primeiro link da inscrição, confere lá E se você gostar, se inscreve pra gente bater a meta de 700 inscritos, tá bom? Estamos chegando um pouquinho longe ainda, mas se inscreve lá pra gente bater essa meta, tá bom? Então vamos aqui para o canal do Deus Enigma, né? Caçador de Recompensas, Enigma, fazendo sons de personagens de mangá Pelo menos eu acho que tem no mangá, né? Porque no anime ainda não tem Já Primeiramente, meu nome não é mais Enigma Por que que eu precisaria de uma família que nunca precisou de mim? Me interessam só meus interesses, dinheiro e dinheiro Agora eu me tornei assim Claro que aceito a sua proposta Me dando grana com disso, não importa Mesmo que uma criança acabe morta Caçador de Recompensas, sem poder amaldiçoado Avisar pros caçadores que hoje vão ser caçados Até hoje o teu limite, ele vai ficar cansado Seus seis olhos desgastados, até que eu consiga matá-lo Não conseguiu me prescindir Melhor não baixar sua guarda, se não quer morrer aqui Achou que era missão cumprida, mas tudo era planejado Como que é perder a briga, sem poder amaldiçoado Nome se eu não consigo lembrar, pode ficar tranquilo Te coloquem na defesa e vá Vamos até se sentindo Sei que sente vento, é só da cara E bala do sua garganta Tô começando a me lembrar Como se faz isso? Um cheiro É o que eu preciso Pra finalizar o jogo todo Eu tô aqui, não é possível Sim, é possível Porque eu matei Sáturo Gojo Só basta apagar Até hoje não vem o amanhã Só me contratar Se quiser, assinar o chão Caçador de recompensas Sem poder amaldiçoado Vou avisar pros caçadores Que hoje eu vou ser caçado Não vai me ver chegar O anejei já sente com seus dons Vou apanhar Mesmo sem alçagem Caçador de recompensas Chama é a maldição Hoje eu vou segurar o tarde E abrir essa missão Eu sou invisível pra vocês Claro que não me ouve chegar A falta desses poderes Faz cada sentido se aprimorar Quando de fracassado Se eu usasse Shikigami Com minhas mãos iria matá-lo Que sorte a sua, né? Quantas pessoas vocês dois têm Mas é irônico saber Que ambos Perderão as suas batalhas Pra oprimar Tá sem poder Missão cumprida Mas não pode ser Você tá vivo Eu ainda não consigo crer Agora eu vou ver Se você se garante Todo no seu poder Satoru Koji ainda vive Nossa revanche é o que nos aguarda A luta acabou Não só tá começando É hora de tirar Ver o que pra sua cara Não ficou satisfeito Da primeira vez Na talidade Atração E abusão Seu otário Eu conheço as três O dano que você faz Vai mudar o resultado Sempre senti Que se esconde algo Pelo meu óculos Eu caí de novo Eu vou conhecer o azul e vermelho Mas não o roxo Essa inquietação me fez realizar Que queria E a sua morte pra me autoafirmar Por não me valorizar E os outros ao meu redor Eu sabia que o que eu tinha Só fez o meu fim pior Meu filho vai ser vendido daqui a um tempo Diferente de meta É provável que o poder for soar Te vendo no futuro Seu nome é Fuxigur E não zere Que sorte é sua Só basta pagar Até que hoje não vejo amanhã Só me contratar Se quiser assassinar Caçador de recompensa Sem poder amaldiçoar Avisar pros caçadores Que hoje vão ser assados Não vai me mexer Igual O AMG já sente com seus dons Mesmo sem ousar Caçador de recompensa O AMG é a maldição Hoje sou Shikuru Toji É a primeira missão Tá vendo? Parece que Ele é tipo um caçador de recompensa Ele é tipo o garoto Ele quer matar os heróis E tipo sei lá Ele quis matar o Gojo E aquele cara Que tem um negócio aqui na testa Que ele é vilão hoje E tipo ele parece Quase conseguiu matar o Gojo Só que o Gojo tava vivo E parece que eles tem um revanche Parece que o Gojo vence ele E ele morre Só que ele tem um filho Que é o Fujiguru lá E que ele é vendido Como ele falou Ele vai ser vendido E parece que o Gojo De algum modo Vai cuidar do Fujiguru Treina ele É incrível né Não sei Pelo menos que eu entendi Parece que O Gojo Perdeu Mas não perdeu E quando ele foi Ainda batalhar com ele Ele venceu Pelo menos eu acho né Não sei Eu preciso escutar de novo A música Pra eu entender alguma coisa Mas viu lá o Drive Com o Scream Do Enigma O Enigma é surreal né É brincadeira O cara Tem uma extensão vocal Muito boa Meu amigo E Deixar também Parabenizar Quem fez a edição A edição tá muito Muito bonita Viu Muito muito bonita Uma coloração Vermelhada E Movimentação do mangá Essas coisas assim Pô Tudo muito lindo E o Enigma Fazendo Som de personagem De mangá Será que o Enigma Vai sair Dessa bolha De personagens Só do anime Né Parece que ele vai Trazer de séries De filmes Algumas coisas assim É só aguardar E esperar Pra ver o que O Deus Enigma Vai trazer pra nós E aí Não esquece Primeiro o link Na descrição É o meu canal de rap Isso mesmo Eu lancei lá Rap do King Paradiano Vai lá Confere Dá aquela força Clameral Confere lá Pra gente bater A meta de 700 inscritos Então ó Primeira inscrição E até a próxima regras